Música Gente, triaca aqui nos Estados Unidos, calorão aí no Brasil e também na Austrália. Por lá, o mês de janeiro foi o mais quente da história, com uma média de temperaturas acima dos 30 graus, ou seja, vários dias passaram de 40, uma cidade chegou a marcar 51 graus. Um verão de extremos, com incêndios devastadores no sul do país e enchentes no norte. 2018 já foi o terceiro ano mais quente na Austrália. 2019 pode ser ainda mais. Na Austrália, as temperaturas estão mais de 10 graus acima da média para essa época do ano. Os termômetros estão marcando 49 graus na cidade de Tarcula, no norte do país. É tanto calor que os animais estão sendo refrescados com frutas congeladas. Na região sudoeste, o governo vai injetar oxigênio nos rios para evitar nova mortandade de peixes. O calorão afeta também as competições internacionais. Hoje, os tenistas do Aberto de Tênis da Austrália vão ganhar tempo extra de descanso entre os sets. 21 pessoas morreram nos Estados Unidos por causa da onda de frio. As temperaturas chegaram a menos 30 graus em algumas regiões. O vórtex polar, um sistema que traz ventos frios do Polo Norte, já começou a se distanciar do Meio Oeste dos Estados Unidos. O problema agora é com a mudança brusca de temperatura, que deve subir até 26 graus em alguns lugares. O degelo rápido pode comprometer as tubulações e os rios correm risco de transbordar. Também faz frio no Reino Unido e as estradas estão cheias de neve. 100 motoristas tiveram que passar a noite em um pub, porque as pistas estavam bloqueadas. E olha, nos últimos dias tem feito muito calor, né? A gente não fala em outro assunto. Mas se pra gente aqui no Oeste do Estado já está quente, imagine só pra quem mora em Antonina, no litoral do nosso Estado. Ontem a sensação de calor por lá chegou, gente, a 81 graus. É isso mesmo. Não dá nem pra imaginar, né? Isso tem acontecido por causa da combinação alta temperatura mais umidade alta. A sensação térmica é calculada por meio de uma fórmula que leva em consideração esses dois fatores. Em Antonina, a temperatura chegou aos 44,13 e a umidade estava em 75% quando a sensação térmica atingiu esses espantosos 81 graus. A sensação térmica é calculada por meio de uma fórmula que leva em consideração essa rua. Amém. 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 A Europa está enfrentando uma onda de calor que produziu consequências em diversos países. Três pessoas morreram esta semana na Espanha. E a expectativa é de que neste fim de semana as temperaturas batam recordes históricos. A massa de ar é excepcionalmente quente. Os ventos africanos vêm fazendo a Europa tostar. Em um mês, o mapa mudou de cor. A expectativa é de mais de 45 graus na Península Ibérica. Portugal anunciou o alerta máximo para não reviver os incêndios do ano passado. Os piores da sua história, com 114 mortes. A Espanha também está vigilante. A câmera térmica prova que o calor se espalha. O leque também. A temperatura alta desequilibra muita gente. E o turista tem que grudar o mapa dos bebedouros na cabeça. As fontanas de Roma não agradam mais só os olhos. E quem olha assim até pensa que a Torre Eiffel se refresca. De gole em gole, todos vão se hidratando. Esse verão não é para o bico de europeu. Falta praia, mas não falta protetor solar. A decisão do presidente americano Donald Trump de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris contra a mudança climática provocou fortes reações do lado de fora da Casa Branca e também de líderes em todo o mundo. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que os Estados Unidos deram as costas ao mundo e que Trump cometeu um erro para os interesses americanos e um erro para o futuro do planeta. Nós não renegociaremos um acordo menos ambicioso em nenhum caso. A França esta noite faz um apelo para o conjunto de países signatários a permanecer no quadro do Acordo de Paris, a se manter à altura das responsabilidades que são as nossas e a não ceder. O Hotel de Ville de Paris ganhou uma luz verde em sinal de reprovação da prefeitura da capital francesa à decisão de Trump. O ex-presidente americano Barack Obama, um dos principais negociadores do Acordo de Paris, afirmou em uma nota que a decisão de se retirar do Acordo Global é uma rejeição ao futuro. Em Nova Iorque, as Nações Unidas também divulgaram um comunicado criticando a medida do governo americano. A decisão dos Estados Unidos é uma grande decepção em relação aos esforços globais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e promover a segurança global. A chanceler alemã Angela Merkel, que recebeu o primeiro-ministro chinês Li Keqiang em Berlim, lamentou a decisão de Trump, mas pediu que a política climática que preserva o planeta prossiga. Na imprensa, sempre que esse assunto vem à tona sobre o aquecimento global, sempre vem com aquelas imagens das calotas polares derretendo. Parece que são as mesmas imagens usadas. São sempre as mesmas imagens, deve ter uns 20 anos aquela imagem. E o curioso é que eles sempre filmam a frente de uma geleira, que é justamente o lugar da geleira onde realmente o ciclo hidrológico da parte da geleira está muito acelerado. É quando ele está devolvendo água para o ciclo hidrológico. Então, aquele fenômeno de rompimento da geleira é uma coisa extremamente natural, não tem nenhum problema quanto aquilo lá, não tem nada a ver com aquecimento e tudo mais. E as pessoas ficam desesperadas, achando que o planeta vai acabar, porque as calotas polares vão derreter, o nível do mar vai aumentar, e aí vai haver maremoto, vai haver tsunami. Os jovens, principalmente, são muito sujeitos a isso. E nessa propaganda do derretimento da calota polar, do aumento da temperatura, tem uma questão que é omitida, que calotas polares também se formam. Não é isso, Ricardo? Você que estudou bastante esse assunto. Exatamente. É, o gelo também se forma. Tudo que acontece no gelo atualmente é uma resposta de coisas que aconteceram há pelo menos 100 ou 200 anos atrás, quando não mais, né? As grandes geleiras estão dando respostas hoje de coisas que aconteceram há mil anos atrás. Então, não tem como você fazer uma relação de causa e efeito diretamente quando se trata de geleiras. O mais engraçado é que nós temos mais de 160 mil geleiras cadastradas, e o IPCC, que é o órgão da ONU que trabalha com o clima, ele monitora cerca de 40, 50 pequenas geleiras. Então, é totalmente fora da realidade do que é uma geleira, por exemplo, na Antártida. É uma coisa extremamente gigantesca, que tem uma resposta climática muito longa, muito longa. Na verdade, o aquecimento atual é ridiculamente pequeno, porque nós viemos de um óptimo climático egípcio há 3.100 anos mais ou menos atrás, muito mais quente. Depois esfria, tem um óptimo climático romano, pequena idade do gelo, tem um óptimo climático medieval. Depois esfria de novo, e aí nós temos agora a temperatura atual, que é muito abaixo do que nós tivemos atrás. Então, é uma coisa extremamente, vou dizer ridícula mesmo, falar que o aquecimento é um problema, quando na verdade toda a história humana mostrou que quando teve aquecimento, você teve fartura. Então, o meio ambiente tira proveito de períodos quentes, e não ao contrário. A ONU é o grande fomentador desses painéis políticos-científicos. Eu defendo uma tese, inclusive coloquei isso na minha tese de livre docência, que inclusive foi malograda, né? Mas que a ONU vem montando esses painéis políticos-científicos, montou o painel do ozônio em 87, o do clima em 88. Muito pasme, pouca gente sabe, mas já tem o painel da biodiversidade e serviços ambientais em 2010. Esse vai ser um enorme problema, ele está passando rasteiro, ninguém está vendo. Estou prognosticando, minha boca é maldita quando eu falo, acontece. Um painel dos oceanos vai surgir em breve, um painel sobre a Antártida, e até 2025 nós vamos ter um painel do espaço sideral. Ah, mas de onde você tira essas conclusões? Isso está tudo nos relatórios da Rio 92, então não é nenhuma teoria da conspiração. Mas será que o mundo alguma vez já foi atacado por uma arma construída a partir de uma força da natureza? Julho de 1976. Apagões nos sistemas de comunicação do mundo todo ficaram sem explicação. Uma estranha frequência causou interferência em transmissões de rádio, televisão e telefone nos Estados Unidos. Jerry Smith é autor de um livro que trata das armas climáticas. Segundo ele, os cientistas norte-americanos descobriram que o sinal secreto vinha da então União Soviética. O auge da chamada Guerra Fria entre as duas maiores potências mundiais. Fotos de satélite mostram um gigantesco rádio transmissor russo. Dele saiam ondas de extrema baixa frequência rumo à atmosfera sobre os Estados Unidos. O sinal continuou a ser detectado até 1989. Mas por quê? O transmissor soviético funcionava como um grande radar e servia para verificar se havia mísseis americanos a caminho do país. Mas alguns pesquisadores suspeitam que algo mais sinistro estava no ar. No início da década de 80, um relatório do Departamento de Defesa americano dizia que a máquina russa interferia no clima. E que teria o poder de alterar o padrão dos ventos no mundo todo. Será que o transmissor foi uma arma secreta entre União Soviética e Estados Unidos? O fato é que nessa época, algo muito estranho aconteceu. De 1987 a 1992, o estado da Califórnia passou por uma das secas mais dramáticas da história. As lavouras secaram e o gado morreu. O preço dos alimentos subiu vertiginosamente. E a população ficou aterrorizada. Os especialistas em clima disseram que a causa foram as altas temperaturas que impediram a entrada de umidade na região. Um fenômeno fora do comum para a Califórnia. Normalmente, os ventos de grande altitude levam a umidade para a costa dos Estados Unidos. As setas indicam que os ventos sopram sempre para o leste. Durante a seca, os ventos mudaram subitamente de direção e se enfraqueceram. É claro que os soviéticos negaram tudo. Este professor de táticas militares diz que negar faz parte do jogo. Afinal, nenhum governo se sentiria confortável em admitir que deu início a uma guerra climática. Coincidência ou não, em 92, os Estados Unidos começaram a construir este enorme complexo de antenas no Alasca. Como parte do projeto conhecido como HAARP. A sigla, em inglês, quer dizer Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência. Um nome sofisticado para um projeto que começou na Força Aérea e na Marinha Americanas. O complexo reúne 180 antenas de 22 metros de altura. Juntas, elas podem apontar para qualquer alvo no céu e emitir milhões de watts de baixíssima frequência. Formando uma trilha na atmosfera. O complexo reúne 180 antenas de 22 metros de altura. O complexo reúne 180 antenas de 22 metros de altura.